Diante de tal circunstância Minha querência tem várias querências O sol atende o chamado dos galos E acende o pampa com calma e paciência E moldurando o campeiro a cavalo Lá nas missões onde a instância inicia O bronze canta seu hino de fé Terra vermelha onde brota a poesia E nunca morre o ideal desse pé Terra vermelha onde brota a poesia E nunca morre o ideal desse pé Eu não me ganho pra camberiar pela querência A voz do tempo a se espalhar por esse chão O pampa e samba a nossa própria referência O seu mapa é a querência Do meu coração Tem na fronteira seus rios e coxilhas Sua influência que nos determina Campos e várzeas, rodeios, tropilhas Vez com o Brasil, Uruguai e Argentina Pela campanha, a força do braço Ainda domina o povo e no cavião Voam os ventos, os ventos, o laço E os inchadores não refugam o tirão Voam os ventos, os ventos, o laço E os inchadores não refugam o tirão Que eu não me ganho da camberiar pela querência A voz do tempo a se espalhar por esse chão O pampa e samba a nossa própria referência O seu mapa é a querência Do meu coração Na capital uma estátua demarca Um território de gente campeira Que na cidade conserva essa marca De sua origem, de campo e mangueira No coração do rio grande a legenda De quem habita a região mais central O sul do sul com seus doces e lendas Neve na serra, sol no litoral O sul do sul com seus doces e lendas Neve na serra, sol no litoral Violão e gai da camberiar pela querência A voz do tempo a se espalhar por esse chão O pampa e samba a nossa própria referência O seu mapa é a querência Do meu coração Que eu não me ganho da camberiar pela querência A voz do tempo a se espalhar por esse chão O pampa e samba a nossa própria referência O seu mapa é a querência Do meu coração Do meu coração Do meu coração Uma milonga uenacha Vem esfora, volta e bombacha Vem se achegar a sua radeira É uma milonga uenacha Traz um vibrante na fala Mostrando a voz da fronteira Uma milonga canteira Vem a alma azul brasileira Que não se achiga por nada Tem o compasso marcado Do vento dos ambrados Do vento dos ambrados E as fadas da cavalhada E as fadas do vento dos ambrados Oh, cara, na luz dessa milonga Que floreio Chega até parar o roteiro Quando pulsa na garganta Uma milonga uenacha Uma milonga suína A percorrer madrugadas A percorrer madrugadas Nestas compridas estradas Estrelas e maçanilhas Uma milonga de pampa E sem receio se acupar Nesses fundões do meu pago Mostrando a identidade Enquanto canta a verdade De ser gaúcha de fato Bota gaúcha essa milonga Que monteio Que não tem rédea nem treio Quando minha alma canta Bota gaúcha essa milonga Que floreio Chega até parar o roteiro Quando pulsa na garganta Bota gaúcha essa milonga Que monteio Que não tem rédea nem treio Quando minha alma canta Bota gaúcha essa milonga Que floreio Chega até parar o roteiro Quando pulsa na garganta Quando pulsa na garganta Muito obrigada Boa noite Uma alegria muito grande Estar aqui mais uma vez Nesse ano De comemoração De dez anos Da confraria nativista E dizer pra vocês Que eu vivi aqui Há dois anos atrás Não especificamente aqui Nesse lugar Que foi lá no quiosque Vivi com vocês Da confraria Momentos muito especiais Que eu guardo com muito carinho Lembro da gente ter se divertido Ter dado algumas risadas Porque quando a gente está assim Entre amigos Vocês entre amigos E eu me sentindo também Em casa E entre amigos A gente se sente à vontade Para contar um pouco Um pouco das nossas histórias Um pouco das coisas Que a gente vive Nesse universo da música Nas nossas andanças E acaba que a gente Acaba se divertindo Acaba fazendo Criando mais laços Fazendo mais amigos E aqui tem muitos amigos Santa Cruz É uma terra muito querida Que abriga Muitos amigos meus Que como eu Nascido em cidade pequena De interior Venho buscar Em cidades maiores Como Santa Cruz O estudo na universidade Tem muitos amigos Da minha terra Que tem em sua casa Hoje trabalham aqui E seguem Vivendo aqui Nessa terra querida Prazer enorme Estar aqui com vocês Mais uma vez Muito obrigada